Oh, 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 Bateria Ritimão! Corre sangue, gavião, na veia, Faz meu coração pulsar, Hoje Dubai é alvinegra, E a veia vai te exalvar. Corre sangue, gavião, na veia, Faz meu coração pulsar, Hoje Dubai é alvinegra, E a veia vai te exaltar. A lua brilhou no céu do oriente, Fez da lágrima a semente, Tesouro no azul do mar, História de um reino encantado, Nessa viagem vem comigo defender, O rei iluminado, Abri os caminhos do amanhã, Semeia em solo sagrado, O desejo de um novo Eldorado, Dos povos hergaram culturas, Firmando a nação, De garona, na furia, Vem ver, A cidade do futuro, Vai passar, embala meu sonho, Da realidade, O combustível, o combustível da modernidade, De garona, na furia, Vem ver, A cidade do futuro, Vai passar, embala meu sonho, Da realidade, O combustível da modernidade, Com a bênção, Com a bênção do criador, O homem monturou, O homem monturou, A natureza, O progresso descontrou, O homem asfaiou, O mundo veio ver frutas, Vem ver, Eu sou o que? Sou o mercado da alegria, Investi na magia, No portal da felicidade, Em ser um festival de emoção, Cultura, 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 riqueza, No esporte, encontrei minha paixão, O sonho, não vai acabar, Meus filhos, vão colher o meu maior tesouro, É a doce, pode ser a invasão, Na veia, faz meu coração puxa, Hoje do céu, é alto e negra, E a piã vai te exaltar, A lua, trilhou no céu do oriente, Fez da lágrima semente, De solos, no azul do mar, História de um reino encantado, Nessa viagem vem comigo desejo, Vem iluminado, Abre os caminhos do amante, Cereia, Cereia em solo sagrado, O desejo de um novo Eldorado, Vem iluminado, 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 Vai te exaltar, pode sangue, campeão, na feira